Eu diria para a Dilma nesse momento, tem muitas coisas para serem ditas, mas acho que o principal é para que ela se mantenha firme e fiel a toda essa manifestação que está sendo feita, porque a gente entende que ela permanecendo, os nossos direitos não estão garantidos, o direito à democracia, o Estado de direito e todas essas coisas que a gente tem discutido na rua, que para depois que passar toda essa turbulência, que passar todo esse caos, ela continue pensando nas pessoas que fizeram que ela ficasse e que de fato existisse uma reformulação desse momento político e que ela liderasse mesmo uma reforma e uma grande mudança necessária e urgente na nossa política atual. Mas por enquanto eu peço muito para ela, para que ela tenha firmeza, para que ela seja firme, porque a gente está aqui brigando por ela e ela precisa estar lá brigando por nós também. Obrigado por assistir.